Bom, galera, então vamos dar continuidade aqui à parte de Named Duples com Data Classes e uma comparação. Uma coisa interessante que eu parei para pensar é que existe exatamente essa comparação com Named Duples e o Guido acha, se vocês forem procurar numa issue que tem no GitHub, que Named Duples e Data Classes são parecidas e tem um comportamento, então a gente vai comparar algumas coisas que a gente consegue fazer com um e que a gente não consegue fazer com o outro, porque para mim isso também era uma dúvida que era absurdamente clara e evidente. Então vamos lá, então aqui a gente vai fazer a comparação de Named Duples com Data Classes. Beleza, então as Named Duples estão no Collections, tem uma live inteira, uma série sobre Collections se vocês quiserem assistir no canal. Então, from Collections Import Named Tuple. Então beleza, como é que funciona uma Named Tuple? Ela é basicamente assim, eu vou dizer qual é o tipo ou qual é o nome, ela vai me gerar uma classe só com a inicialização, como a gente já tinha visto aqui e com a representação, então vamos tentar entender como isso funciona. Então a gente vai seguir o mesmo modelo, então User. E aqui a gente passa com vírgula os argumentos que a gente vai ter. Então, por exemplo, a gente tinha Name, Age e Code. Eu vou voltar o mesmo exemplo que a gente tinha aqui, só para a gente não perder isso aqui. Vou deixar isso comentadinho aqui em cima. Então, aqui eu vou falar que isso é um User e vou fazer isso. Então, User vai receber Edu, vai receber exatamente isso aqui com User e a gente vai dar um Print em Edu. Um Python Video 2. E agora ele deu exatamente a representação que a gente tinha no vídeo 1, se você parar para pensar. Muito similar. Aqui ele mudou para UserDT e aqui User. Então, a representação do objeto é muito parecida. Só que aí a gente chega em alguns delimitadores. Então, por exemplo, aqui eu não consigo especificar qual é o tipo de dado que vai entrar, como eu poderia fazer na classe normal. Aqui passando a especificação, só com uma anotação, porque não vai dar o hinting do type. E aqui, de uma maneira totalmente mais explícita e bonita, usando o Data Classes. Então, essa é uma das coisas que eu vou perder aqui, comparando com o Named Tuples. Se a gente for no typing, então, from typing import Named Tuple, eu acho que é assim que se escreve o import. Então, e se eu fizer uma classe? User que herda de Named Tuple, teoricamente eu deveria conseguir fazer a mesma coisa que a gente tem aqui. Vamos tentar? Então, a gente tem um Name, um User e um Int. Bom, beleza. Parece que tudo tem que funcionar da mesma forma. O que não necessariamente é verdade ou mentira. Para quem nunca usou esse Named Tuple, ele tem uma coisa muito interessante. Vamos rodar ele aqui. Ele não está dando o type hinting, porque é o color aqui, mas ele também, teoricamente, deveria funcionar da mesma maneira. Então, print Edu. Edu vai receber esse User aqui de novo, igual a gente tinha feito antes. Eu vou comentar esse print. Vamos ver o que vai rolar. Também tem a mesma representação, porque eu usei o User com letra minúscula. Bom, mesmo com letra maiúscula, esse Named Tuple funciona muito parecido com o que eu tinha aqui. Mas você fala, pô, é uma adição meio estranha essa no Python. Mas isso aqui entrou na versão 3.6 do Python. E as data classes entraram na versão 3.7. Aqui eu também consigo comentar. Então, comentário. Pô, teoricamente tudo funciona bem. Só que a gente vai ter alguns detalhes de implementação que não vão funcionar aqui. Então, aqui eu vou separar com nt e aqui eu vou dar a mesma coisa, user nt com underscore. Porque aqui o underscore é o Named Tuple do Collections, nt maiúsculo, a Named Tuple do Typing. E aqui a data class, que é esse nosso novo import. Então, aqui eu vou separar com o edu nt, edu underline nt. E aqui vai ter que ser user nt maiúsculo e aqui user dt. Então, edu dt de data class vai receber a mesma coisa que todo mundo recebeu aqui. E aqui a gente faz o print de todos. E vamos comparar para ver se eles são realmente parecidos como um todo. Então, print edu dt, edu nt e edu underline nt. User nt is not defined. Underline nt, porque aqui está como user. Pronto. Data class não foi definida, vamos copiar o import daqui para ficar mais rápido. Mas você vai ver que, tirando a notação aqui, porque aqui a gente ficou com o user e não pôs o underline nt. Mas vocês podem ver que, tipo, é exatamente a mesma coisa, né? Named Tuple do Collections, a Named Tuple do Typing e a data class. Até então, esse momento não tem muita diferença, porque a gente não precisou fazer nada de especial. Mas, para fazer uma classe, uma instância e uma coisa, é extremamente simples, estupidamente simples. Tanto que se a gente der um menos i nisso, menos i, a gente vai cair e a gente vai conseguir fazer a mesma coisa com edu underline nt.name, edu nt.name, edu dt.name. Todos têm o mesmo dado, então não tem problema nenhum. Algumas coisas são diferentes aqui, se eu der um edu dt, que é o data class 1dir, ele vai me retornar age, code e name. Tem o dunder happy e o dunder init acontecendo aqui. Se eu der um edu underline com um nt, que é o do Named Tuple do Collections, ele me deu age, name e code. Só que ele me deu count e index. Uma diferença brutal se a gente for parar para pensar no data type e no Collections Named Tuple. Porque, vamos tentar entender agora. Porque, por exemplo, o edu underline nt, que é o do Named Tuple, ele pode ser acessado por posições, porque ele é uma tupla. O edu nt também pode ser acessado. E a gente não deu um diro nele para ver como ele está aqui. Então, ele me deu muito mais coisas aqui, como atributos internos, né? Como sdict, field default, field files, field types, fields, field defaults, make, replace, age, code, name, count e index. Então, algumas coisas mudaram entre uma implementação e outra. E como é que eu posso fazer isso aqui ser uma Named Tuple tipada, já que isso aqui vem do typing, o typing Named Tuple? Eu posso especificar para ele e dizer, tipo, em uma linha, assim como eu fiz nessa Named Tuple. Então, vamos comentar aqui e fazer uma coisa parecida. Então, vai receber Named Tuple. E Named Tuple vai receber user nt, que é de Named Tuple. E a gente vai poder fazer uma lista de tuplas aqui. Então, uma lista de tuplas vai receber name, vai receber age e vai receber code. e aqui, code é um inteiro e a gente vai fazendo a especificação dessa maneira. É meio feio, eu acho. Então, aqui também é um int e aqui é uma string. Vamos ver se as coisas continuam tendo o mesmo comportamento. User nt is not defined, claro. E a gente conseguiu o mesmo comportamento. E agora, se vocês pararem para pensar, essa linha aqui, ela é essa linha escrita, são todas essas linhas escritas de uma maneira mais simples. Ele tem algumas diferenças, mas a gente não vai falar sobre Named Tuples nessa série de vídeos. Mas, olha que interessante. São coisas ligeiramente diferentes. Aqui eu não especifico o tipo, aqui eu consigo especificar o tipo, e aqui eu tenho a data class, que é uma coisa que é um pouco diferente desse contexto. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como é que funcionam efetivamente as data classes e por que a introdução delas na linguagem é considerada uma coisa muito importante para as pessoas que estão olhando com os bons olhos a versão 3.7. Então, muito obrigado e é isso aí. A gente fica com outro vídeo. Até a próxima. Tchau.